O meu nome eu sou Siqueira, na capoeira conhecido como Siqueira, o Paulo Siqueira. Bem, a minha trajetória da capoeira, vamos dizer que na Europa, ela começa em 1980. Foi quando eu cheguei aqui, 15 de março de 1980, e daí a gente iniciou um processo. Eu comecei a dar aula de capoeira, cheguei aqui dando aula e continuo até hoje dando aula de capoeira. E no final dos anos 80, a gente começa a fazer o primeiro evento de capoeira que foi feito na França, em Paris, organizado pelo China, e veio o pessoal do Senzala, que chamava o projeto, chamava Brasil Preto e Branco. E através desse projeto e desse evento, que foi o primeiro evento, foi em 86, 87 em Paris, e eu já levei daqui da Alemanha 25 alunos pra lá. Quer dizer, eu levei a metade do evento e levei eu, né? Que foi o China lá, organizou lá, era um negócio que era pequeno. Um evento grande naquela época, que devia ter umas 40 pessoas, já era um negócio enorme. E depois desse evento veio pra Alemanha, e na Alemanha eu também fiz, o evento era pequeno. Era tudo pequeno, 40 pessoas já era um negócio grande pra gente, né? E desses eventos, essa estrutura que a gente criou, né? De workshop, vinha um professor da aula, um mestre da aula, de outros grupos, diferentes grupos, dando aula, né? Fazendo um curso ou uma oficina, e o aluno pagava. Depois a gente fazia uma apresentação de capoeira, com percussão, uma pulirê, e dali também tinha uma entrada, que era mínimo, bem mínimo, não era um negócio usorbitrante. E isso foi criando essa estrutura, que hoje é essa estrutura que tem, que todo mundo faz. São os workshops, né? Que tem vários professores, vários estilos de capoeira, né? Tem o curso de dois dias, tem a apresentação, né? Tem a festa, né? Essa estrutura que hoje tem, essa estrutura foi criada há uns 30 anos atrás, quase, né? E a estrutura que tá, e hoje é que todo mundo faz, né? Essa estrutura não existia nem no Brasil, hoje não existe no Brasil, mas essa estrutura foi criada através desses eventos que a gente começou a fazer aqui. Quer dizer, eu, né? Junto com o China, junto com o Samara, junto com o Luiz Cláudio, que é o Marreta, né? A gente se reunia e criamos essa estrutura. Quer dizer, na nossa época não tinha esse... O primeiro evento que eu fiz em Hamburgo, né? A gente tinha uma vertente do Grupo Senzala, tinha dois capoeiristas que são o Mildinho, Mildinho, e um outro que era um capoeirista do Amazonas, uma capoeira totalmente diferente dessa que a gente via na época também. Tinha o Rosalvo, que era a capoeira de Angola, tinha o índio, né? Hoje são todos mestres, né? O mestre índio, que era de Minas Gerais. Aí você tem umas fotos, ainda pode se pegar na... Você vê só a roupa, né? O pessoal do Amazonas com as calças largas, né? Cheio de colar, todo tranquilo. Você via o angoleiro, o Rosalvo, né? Você via o índio, você tinha os... O mestre Peixinho, tinha o mestre Sorriso, o mestre Garrincha, que era do Senzala. Tinha eu, que era uma outra vez, fazendo uma outra capoeira. Mas a gente se reunia e a proposta da gente era uma proposta que não era uma... Era simples, divulgar a capoeira. A proposta era essa. Não tinha uma proposta, que é a proposta de hoje, das pessoas quererem fazer o grupo, etc. A massificação ainda não existia, né? Quer dizer, de lá pra cá, houve um aumento muito grande de capoeirista, de muita gente fazendo capoeira. Ah, evoluiu? A gente não pode confundir a massificação, a padronização com a evolução. Uma massificação? Teve. Teve uma padronização? Teve. Evolução? Também teve. Mas a evolução, eu acho, e da minha parte, a evolução foi feita só na massificação. Quer dizer, tem muita gente fazendo capoeira. O conteúdo hoje em dia é um pouco... É fraco ainda. A parte... Essa parte da história do... Vamos dizer, um pouco do fundamento... Como se diz, né? Tem gente que... Fundamento, musicalidade, ainda está fraco. As pessoas estão trabalhando mais a movimentação da capoeira do que a música, a parte lúdica da capoeira. Daí, nessa parte ainda está fraca. Eu acho que a evolução nessa parte ainda está fraca. Quer dizer, eu tento fazer da minha melhor maneira. Eu acho que os outros mais antigos também tentam valorizar essa parte. Mas que cresceu, cresceu. Quer dizer, de lá pra cá mudou muita coisa. Mudou até o dinheiro. Dinheiro hoje é euro. Naquela época era marco. Na França tinha um dinheiro. Pô, na Suíça ainda continua. Cada um tinha um dinheiro diferente. A Holanda tinha um dinheiro diferente. Hoje é um din-din só. É uma moeda só, né? Então quer dizer que mudou muita coisa. Quer dizer, mudou pra melhor? Eu acho que sim. A capoeira está aí. Ela quer dizer, eu não trouxe a capoeira pra cá. A capoeira, não, esse negócio de... Eu não trouxe nada. A capoeira é que me trouxe pra cá. Eu vim porque tive a oportunidade com a capoeira de vir pra cá. Eu sou um percursor. De uma iniciação... Iniciei um... Alguma coisa com a capoeira. Um movimento. Pode ser um movimento. Uma divulgação da capoeira. Mas eu não trouxe ela pra cá, não. Ela é que me trouxe pra cá. Tá? Se eu tenho a falar, essa aí é um pouquinho da história. Senão a gente vai ficar aí até amanhã de manhã falando da capoeira. Colô, galera. Um abraço pra todo mundo aí. Um axé grande pra todos. E aí E aí